Galera, com um recente acontecimento envolvendo o maior colecionador de skins da história, perdendo 2 milhões de dólares no seu inventário. Se você não tá ligado do que tá acontecendo, assiste o último vídeo do canal que você vai ficar por dentro. Hoje eu acordei e decidi gravar um vídeo pra vocês que na realidade eu já estava planejando, já tinha um roteiro pronto pra ele. E agora mais importante do que nunca é você assistir esse vídeo aqui até o final pra você nunca tomar scan na Steam. Ou seja, pra você nunca ser roubado na plataforma da Valve que é a Steam. Mais especificamente, não perder nenhuma skin do seu inventário do CSGO. Simplesmente as skins de CSGO são muito interessantes porque elas são valiosas. A gente tem skins que custam um centavo, até skins que custam dezenas, centenas de milhares, até milhões de reais. E se tratam de itens virtuais, portanto, não é como se estivesse na sua casa dentro de um cofre, né? É um item virtual que na realidade você é dono, porém, tá dentro do sistema da Steam. Nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência e as principais dicas de como você pode se proteger pra nunca ser roubado. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah! 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, a primeira dica e a mais importante é o seguinte. Seja inteligente. Se você desconfiar de alguma coisa, pausa tudo que você tá fazendo, analisa a situação e tenta sempre agir com a razão, não com a emoção. A gente sempre tem essa tendência de, quando quer conquistar alguma coisa, ou quando aparece alguma oportunidade que parece ser muito boa, a gente tem a tendência de agir sempre com a emoção. Quando você perceber que a emoção tá tomando conta da razão para analisa a situação. Porque, por exemplo, nenhum funcionário da Steam vai pedir a sua senha, algum item, nada de você. Então, seriam duas formas principais que você pode ser escamado. A primeira, com pessoas conversando com você, tentando te convencer a fazer alguma ação. E a segunda, com bots ou sistemas automáticos que vão tentar hackear a sua API da Steam. Pra que, quando você entrar em algum site ou tentar fazer alguma troca, o Scammer que tem a sua API sob controle vai tentar interferir na trade pra mandar a skin pra uma outra conta que é dele. Então, esse era o método que a galera mais era escamada, tá? Por causa da API da Steam. Porém, recentemente, a Steam lançou uma atualização muito boa que previne scans, fazendo com que não seja mais possível cancelar trades por meio da API da Steam. Como é que funcionava o scan mais comum do CSGO? Muito simples. Você acabava logando em algum site scan que roubava a sua API, cadastrava ela no sistema. E num belo dia que você decidisse enviar uma skin, fazer uma trade, esse sistema de roubo cancelava essa trade e fazia uma outra trade idêntica a essa pra uma conta com o mesmo nome, com a mesma foto. E você, sem querer, acabava aceitando. Muita gente já tomou scan desse jeito. Se você foi uma vítima, comenta aí embaixo. E eu vou falar pra vocês que agora tá mais difícil de ser escamado desse jeito, mas não é impossível. Basicamente, a Steam criou aí um update que não permite mais a API cancelar a trade automaticamente. Portanto, esse tipo de scan, que era muito comum, acabou diminuindo. A melhor forma de evitar ser escamado por API é você deletar a sua API da Steam. Vai ter um link na descrição. Você pode revogar a chave API e não ter ela ativa. Porém, alguns sites vão sempre solicitar pra você essa API para que o processo seja automático de trades, compra e venda de skins. Portanto, se você quer usar a sua API da Steam, apenas utilize ela em sites que você confia. Bom, outra dica que é muito básica, mas muita gente nem se toca. Só aceite na Steam pessoas que você conhece realmente. Não aceite convites aleatórios de pessoas tentando te mandar solicitação de amizade. Porque muito provavelmente, se você aceitar todo mundo que te mandar convite na Steam, algumas dessas pessoas podem ser scammers tentando roubar os seus itens. E nunca, em hipótese alguma, clique em links na Steam, cara. Não clique em links. Eu tenho uma estratégia muito simples que é o seguinte. Quando eu quero abrir algum link que eu acho um pouco perigoso, eu simplesmente abro uma guia anônima e abro esse link na guia anônima sem estar logado na minha conta da Steam. O que você pode sempre prestar atenção também é no URL do site da Steam, que é steamcommunity.com. Se tiver alguma coisa errada, se não tiver esse cadeado aqui, meu amigo, fecha o site e vai embora. E geralmente, se você está tentando entrar em um site que pede pra você logar na Steam, aqui vai uma dica valiosa. Ao invés de fazer o login depois de clicar no botão do site, de entre com Steam, fecha esse site, entra realmente pelo site da Steam que você tenha certeza que é um site seguro, coloca o seu login e senha, aí sim você loga na Steam sem estar entrando por meio de outros sites. Porque eles podem simplesmente estar te redirecionando com um site que é idêntico à Steam, mas que você vai checar, não é a Steam. Você pode perder a tua conta porque você vai estar dando a tua senha para um site scanner. Mais uma dica aqui que se você ainda não ativou, cara, a Steam Guard no seu celular, pega o celular agora, ativa, só para vocês terem uma noção. Eu tenho dois celulares, tá? Um celular fica sempre no lugar seguro, eu não levo para lugar nenhum, ele fica sempre no modo avião, sem chip, sem internet, sem porra nenhuma, e a Steam Guard está aqui. Se alguém roubar o meu outro celular na rua, não vai conseguir acessar a minha Steam. Claro, eu sou um pouco protetor demais, até porque eu tenho dois milhões de reais em Steam, mas para mim faz muito mais sentido deixar um celular aqui em casa com o Steam Guard tranquilinho do que sair andando aí com o celular na rua e talvez ser roubado, e vai que o cara pega o meu celular, entra na minha Steam e rouba todos os meus itens. Então essa é uma dica boa. O primeiro passo é ative o Steam Guard. É realmente muito fácil, tá? Você só precisa baixar o aplicativo da Steam no seu celular, clicar no botão de adicionar o autenticador, aí a sua Steam Guard vai ficar vinculada com o número do teu telefone, então caso você perca o telefone e tal, é só você pegar outro chip também, que é possível recuperar. E aí toda vez que você vai logar na sua Steam, vai aparecer um código de cinco caracteres para você utilizar ele e conseguir logar. E toda vez que você mandar uma trade, essa trade vai aparecer no teu celular na aba de confirmações e você vai ter que confirmar para conseguir realmente mandar a proposta de troca. Agora a melhor dica para quando você vai receber ou enviar propostas. Galera, tem algumas informações únicas de cada conta da Steam que são muito importantes você analisar. Como por exemplo, a data de cadastro da Steam. Por exemplo, olha o Zipo. Ele é cadastrado aí desde 26 de junho de 2010. Então essa é a informação que você pode estar checando, pode estar conversando com a pessoa que você está fazendo trade, perguntando para ela qual o dia, o mês e o ano que a conta da Steam foi registrada, qual que é o nível da Steam. Isso aqui é muito importante. E o melhor de tudo, você pode mandar uma solicitação de amizade para essa pessoa, realmente trocar apenas com amigos faz mais sentido. Você pode até ver desde quando vocês são amigos na Steam. Se você acha que por algum motivo o seu trade link foi comprometido, você também pode gerar um novo URL de trade link, assim como a Steam API Key, né? E também tem mais um passo de segurança que você pode fazer no seu inventário, que é vir aqui em editar o perfil da Steam, vir aqui em configurar privacidade. Você pode deixar o perfil privado, você pode deixar o inventário privado, ou então só para amigos. Assim ninguém vai nem conseguir ver os itens que estão dentro do seu inventário, a não ser que seja seu amigo. Por último, vamos entrar aqui num consenso. Se qualquer pessoa vier para você falando, Pulano, me manda tua skin que eu vou duplicar ela, vou fazer a skin virar outra skin. Cara, não cai o conto do Vigário, não cai nessas historinhas. Pelo amor de Deus, nunca acredita que algum funcionário da Valve está tentando te ajudar, nunca passa tua senha para ninguém, e nunca, mas nunca mesmo acredite em mais rap. Aqueles comentários lá no perfil do cara, mais rap, que significaria reputação positiva. Mano, não confie nisso de jeito nenhum. O cara simplesmente pode ter 10 contas fakes e ficar comentando nas contas dele, mais rap igual um idiota. Não confie nisso de jeito nenhum, meu amigo. Agora, infelizmente, algumas pessoas acabam tomando scan sem ser por API, mas sim realmente caindo para a inteligência de algumas pessoas maldosas, que vão, por exemplo, tentar comprar a sua skin, mas vão falar para você enviar a skin primeiro e eles vão enviar o dinheiro depois. Cara, só faça trades dessa forma com pessoas que você realmente confia. Três muito grandes aí no cenário de skins de CSGO geralmente possuem um intermediador, ou em inglês, um middleman no meio, que basicamente é uma pessoa conhecida na comunidade, que vai conectar o vendedor com o comprador, então vai receber o dinheiro, vai receber a skin, e só vai entregar daí o dinheiro para o vendedor e a skin para o comprador quando tiver tudo certo e após os sete dias de trade lock acabarem. Inclusive, é uma solução muito boa da Valve para diminuir os scans, mas mesmo assim, depois que passou sete dias, a skin já está liberada. E se você quiser ser um pouco mais cauteloso ainda, cara, você pode entrar no CSGO, comprar um desses armazenamentos aqui e tacar todas as skins tudo lá dentro, mano. Aí, você quer jogar? Tira as skins lá dentro, joga, acabou de jogar, volta lá dentro da unidade de armazenamento. Claro, isso aqui é se você quiser ser 110% cauteloso, mas acredito que tem gente, sim, que deixa algumas skins guardadas dentro da unidade de armazenamento para conseguir ter uma proteção extra, né? Uma camada extra aí de proteção. Já que para você perder algum item dentro da unidade de armazenamento, a única forma é se o hacker conseguir acesso à sua conta da Steam. E para você evitar isso, tenha certeza que sua senha é forte. Não coloca aquelas senhas CSGO, 123, mano. Não coloca essas coisas de jeito nenhum. Cria senhas fortes. Porque, geralmente, um hacker, ele não vai ficar igual um idiota digitando no teclado um monte de combinação, tentando entrar. Não, ele vai colocar um software que tenta um milhão de senhas até conseguir violar a conta da Steam, até conseguir descobrir a combinação correta por meio de algoritmos aí que vão calculando e tentando um milhão de combinações. E, por fim, tome muito cuidado nos sites de skins de apostas que vocês vão entrar. Se você ver um vídeo no YouTube promovendo algum site de abertura de caixa ou de apostas, não vai no Google e joga o nome desse site lá. Porque pode acontecer o seguinte. Você joga aqui no Google, por exemplo, CS Money. E o primeiro site que apareceu nem é o CS Money. É um outro site aí de abertura de caixas que não faz o menor sentido eles estarem comprando aí a palavra CS Money no Google Ads. Então pode acontecer de você acabar clicando num site que não é um site verdadeiro. E aí você vai entrar com a sua conta da Steam, você vai estar dando para o site scan a sua senha, o seu login, até mesmo a sua API key. Então sempre, sempre, sempre clique em links do YouTube. Se eu fizer um vídeo aqui para vocês, ó galera, vai lá em tal site, pode confiar, usa o meu código login. Clica no link que eu coloco na descrição. Não vai lá no Google e procura esse site. Você pode acabar entrando no site errado sem saber. Bom, essas foram minhas principais dicas. Se você tem mais alguma dica para a galera que está assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos aí a respeito do cenário do CS Go no mundo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!